Essa bola não, Clebo, é um segundo, né? Perdeu? Isso, Clebo! Isso, Clebo, botei ferro, né? Isso aí, Clebo! Perdeu o barrão do chão! Perdeu o barrão! Perdeu, né? Chaguinha! Perdeu! 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 Entendeu! Vamos apoderam! Oh! Oh! Aplausos 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 Aplausas Aplausos Nome perdemos Vai do mal Aplausos 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 Aplausas Aplausos 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 Lógico Gracinha Lógico 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 Aplausos 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 É o torcedor de cadernal agora! É, 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 é de cura, é de cura! A gente já quebrou! Cadê a Camerinha? Não pode errar, Camerinha! Aé! 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 02 É! Aé! Aplausos